Oi, oi, gente! Começando mais um vídeo aqui no canal. Finalmente chegou o dia da gente fazer as nossas compras do mês. Já estava acabando tudo aqui em casa. Eu gravei um vídeo pra vocês antes desse, já tá aqui no canal, mostrando a minha dispensa, geladeira, o que tinha acabado, o que ainda tem aqui que não precisa comprar. E também mostrando pra vocês como que a gente se organiza aqui em casa pra fazer a nossa lista de compra, pra não esquecer nada. Então dá uma olhadinha lá. É um vídeo antes desse, então tá super legal. E agora, tô esperando o Lucas chegar pra gente ir no mercado. Normalmente nós vamos sempre em dois, que é no Max, Mercado Atacadista, e no Mufato, comprar sempre uma coisa ou outra que falta. Comprar carne também, a gente sempre compra no Mufato. E é isso, gente! Eu espero muito conseguir filmar bastante, assim, dentro do mercado. Às vezes rola uma música, a gente tem que parar de gravar. Às vezes, né, a mocinha lá do rádio tá falando, a gente tem que parar de gravar. Mas eu vou tentar muito filmar bastante pra vocês, tá bom? E não sei, gente, né, como que estão as coisas. No mês passado, a gente levou um susto com os preços. Mas a gente fez uma super compra, uma ótima compra, que deu pra passar aí tranquilamente o mês. E eu espero gastar... No mês passado, eu falei que eu ia gastar 450 e gastamos 600. Esse mês, eu acho que a gente vai gastar 500. Vamos colocar aí uma média de 500. Dê o seu palpite também. Deixa aqui nos comentários quanto que você acha que vai ficar a nossa compra. Mas é isso, gente. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, deixa o seu gostei e bora lá, né, gastar um pouquinho. Gente, feijão tá caro, né? Como esperado. Mas vamos pegar... Acho que eu vou pegar esse aqui, ó. Um desse só, que tá 5,79, que é o mais barato. Já pegamos algumas bebidinhas. Isso aqui é pra hoje à noite. E as duas copas pra gente ir consumindo. Arroz, gente, eu sempre gosto do urbano, mas não tem. Acho que eu vou ver esse aqui, ó. De 2 quilos da Camille. Ó, tipo 1. 7,69, misericórdia. Tá pronto pra falir? Jesus. Tá furado ainda. Ainda vem desperdiçando. Pera aí. Deixa eu pegar o outro. Pronto. Sabonete eu vou pegar 4. Vou pegar esses dois de orquídea e dois de leite. Que eu gosto bastante. Buchinha, gente, pra lavar louça. Amo essa aqui, ó, da Scott Bright. Desinfetante. Amo. Esse aqui, ó, adoro, gente. Deixa eu ver quanto que tá. Cadê o preço? Cadê, amor? O preço. Preço? É? Não é não. Isso é a Jax. Não, mas como você tá pegando? IP. IP, perfume, olha o quanto que é assim, ó. 5,19, gente. Não, mas como você tá pegando? 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Essa bandejinha aqui de salsicha. Um pedacinho de bacon, que eu quero fazer o meu temperinho. E aí eu utilizo bacon. Um quilo de coxinha da asa. Um quilo de sobrecoxa. Quatrocentas gramas. Gente, como o filé de tilápia é caro. Nossa, eu queria muito ter conseguido mostrar e comentar com vocês o preço. Mas, gente, tava assim, muito cheio. Algo que me surpreendeu. Tava muito cheio. E toda hora a mulherzinha do rádio tava falando. Então, assim, é sempre complicado, né? Mas, ó, quatrocentas gramas de tilápia foi dezesseis reais. Um pacote da polentinha, que a gente sempre compra pra fazer de petisco. Pra completar uma noite de aperitivos, né? Uma massa de pastel dessa São Lucas. Dois potes de margarina da Vigor. Um pote de cream cheese. E agora, gente, olha só. Tudo isso aqui. Vamos lá. Um pacote de macarrão espaguete. Um pacote desse macarrão ninho aqui, que é bem gostoso. Fazer com molho branco. Fica muito bom. Um pacote desse macarrão pra yaksuba. Um pacote de sal. Um feijão, porque não estamos milionários. Um molho raiz, porque eu já tinha mais um aqui em casa. Pacote de dois quilos de açúcar. Um pacote de dois quilos de arroz. Esse pacote aqui foi sete reais. Eu acho que eu mostrei pra vocês, né? Sete e pouquinho. Um pacote de cinco quilos de farinha de trigo. Quatro creme de leite, que também é algo que subiu muito. Eu lembro quando a gente pagava, tipo, um em setenta, um em setenta e nove. Gente, dois e cinquenta. Muito caro, né? Um pacote de fubá. Uma cartela de trinta ovos. Tava saindo nove reais. Champion em conserva. Dois litros de óleo. Aí eu comprei esse daqui da Lisa, que era o que tava compensando mais. Shoyu, pra gente fazer japa. O azeite, que eu fiquei chocada com o preço. Gente, vinte e três reais. Quase vinte e quatro, na verdade, né? Vocês viram lá. Gente, a gente pagava uns quinze reais. Tanto no galo, quanto no andorinha, que é os dois que eu mais gosto. Mas tá caro também. Um pacotinho de polvilho azedo, que eu gosto muito de fazer pão de queijo. Dois pacotes desse adoçante aqui, gente. Que é um adoçante em pó. Esse aqui, ó. Magro fit. Amo fazer suco com ele, porque não é nem o açúcar, que é extremamente calórico. E não é nem o adoçante líquido, que deixa meio amargo. Então, assim, é o ideal. Eu amo. Duas latas de sardinha, pra um dia de correria. Fazer uma salada com tomate, eu amo. Ou fazer um macarrão com sardinha. A gente gosta bastante aqui em casa também. Mas eu tô pensando em fazer torta esse mês. Vamos ver. Um pacotinho de batata palha. Agora aqui temos um pacote desse biscoito aqui. De leite, né? Maisena mesmo. Um pacotinho de torrada da Balduco. Esse pacotinho aqui, ó. De bolacha água e sal. Eu tava doida pra testar, pra provar. Viu o pessoal falando super bem dele. Tem uma cara boa, né? Tem uma cara de ser gostoso. Quatro latinhas de milho. Milho verde. Um tabletinho de goiabada. A gente tava saindo um real. Cês tem noção? Da filha, ah, vou comprar. Porque eu gosto muito de fazer meus pães, né? E aí eu já faço um recheado aí pro fim de semana. A última compra, a gente tinha achado uma marca tão gostosa. E acabou que não achamos dessa vez lá no mercado. Então, a gente comprou isso aqui, ó. Poços de calda. Poços de calda. Então, comenta aqui pra mim se vocês já provaram. Porque a gente não conhecia essa marca. E aí eu comprei pra testar. Porque tava compensando. Tava mais barato. É... Um pacote aqui de linguiça. Calabresa, defumada, né? Os suquinhos do Tereré, do Lucas Henrique. Um pacotinho, gente, dessa farofa aqui, ó. Que ela é de milho temperada. Pensa numa farofa boa. Nossa, é muito, muito, muito gostosa. Agora... Não, vamos daqui pra depois a gente ir pros legumes, né? Um potão de maionese. A gente consome muita maionese aqui em casa, por incrível que pareça. Eu gosto de temperar a salada. Fica uma salada mais diferente. Fazer uma salada de repolho com uva, pastas e frutas. E temperar com ela e creme de leite, gente. Fica surreal. Fica muito bom. Então, a gente já compra o potão assim. Finalmente encontramos o ketchup da Cepera, gente. Porque tava em falta. Fazia dois meses que a gente não achava. E aí, o primeiro mês a gente comprou da Hammer. E o segundo mês a gente comprou da Reis. Mas esse aqui é o nosso, queridinho. É o mais barato. Então, tá top. Aqui, maionese também. Mais um pote. Essa aqui da Hellman's. Eu acho que vai durar mais de um mês, né? Mas eu comprei pra garantir. Porque eu não gosto de ter miséria. Eu gosto de fazer minhas receitas, né, gente? Um pacote de biscoito de polvilho. Um pacote de rosquinha de leite. Aí, eu comprei essa bolachinha aqui, ó. Da Piraquê. Pra testar também. Pra provar. Porque, na verdade, eu sempre vi nos vlogs de comprinhas. As meninas falam, nossa! Essa bolacha de leite maltada é maravilhosa. Então, compramos pra testar. Comprei bastante batata, gente. Ó, esse saco. E esse saco de batata. Um pacote de mandioca. Porque eu quero ainda comprar costela. Quero fazer algum dia, costela com mandioca na panela de pressão. Duas cocas. Maracujá. Abobrinha pra eu fazer antepastos. Pimentão. Porque eu quero fazer o peixe, gente. Com tomate, pimentão e leite de coco. Ó, comprei esse aqui da Só Coco. E aí eu quero fazer. Comprei manga. Aí aqui é mais batata. Cenoura. Pimentinha cambucí, que eu gosto muito de fazer o temperinho com ela. Um melão, que daqui a pouquinho, gente, vai ser em outro vídeo, tá? Mas eu vou organizar tudo isso aqui. E, inclusive, higienizar todas as frutas. E o melão, eu já gosto de deixar ele picadinho na geladeira. Ainda mais nesse calor, não tem nada melhor, né? Tomate. Ó, deu R$4,67. O que mais? Temos alho. O alho tava barato, gente. Eu achei. Porque, normalmente, as últimas compras eram, assim, R$22, R$23 o quilo. Eu sei que tá caro, né? Mas era o que tava tendo. Hoje tava... Hoje não, né? Nessa compra tava R$16 o quilo. Ó, esse montão que eu peguei ficou R$7,98. Limão. Eu abri já ontem pra gente jantar. Ontem à noite eu fiz guacamole pra gente. Então, assim, abacate. Aí eu peguei o limão, peguei um tomate. E aí a gente comeu. Cebola. Aí aqui temos duas latas de atum, que a gente ama pra fazer japa. E eu gosto de fazer os sushis com atum. Cerveja, o Lucas comprou. Só tem uma aqui, mas ele comprou várias, tá? Então tá aqui só por mera ilustração. Guardanapo, gente, de papel. Pensa em algo que a gente usa bastante. Não é nem assim, por conta de fritura, nem nada. É porque a gente... Todas as refeições a gente pega um guardanapinho e coloca ali do lado, sabe? Então a gente usa bastante. Eu comprei pilha, gente, pro nosso controle do ar-condicionado, que tava falhando. Eu falei, é a pilha, né? Aí compramos e eu odeio gastar dinheiro com essas coisas, gente. Confesso. Nossa senhora, eu tenho dó. De limpeza, compramos pouquíssimas coisas. Porque a gente tinha bastante aqui em casa. Então, ó, um desinfetante, sabonete, pasta de dente. Esse sabão em pó é da Brilhante, de coco, que eu tô muito afim de testar. Vi várias meninas comprando aí, falando super bem. Então, quando eu testar isso, se eu gostar, eu conto pra vocês. E, pra finalizar aqui, um pacote da Scott Bright, dessa esponja laranjinha que eu amo, gente, ó. Ela é louças delicadas e limpeza delicada. Então, assim, limpa sem riscar, né? A gente ama. Mas agora, vamos à realidade. Quando vocês acham, ó... Vou fazer uma geralzona aqui pra vocês. Quanto vocês acham que ficou a nossa compra? Lembrando que tem uns congelados lá que eu mostrei pra vocês. E a minha meta era 500 reais. Será que eu acertei? Será que eu errei? Será que eu passei muito perto? Será que eu passei muito longe? Pausa aí o vídeo e coloca aí nos comentários. Quanto que você acha que ficou? Não vale, gente. Assistir o final e voltar e comentar. Que Deus tá vendo, tá bom? Mas, gente, olha só. O total da nossa compra foi de... 535,46, gente. Essa tá sendo a meta... A meta não. Essa tá sendo a margem das nossas compras do mês. Por conta do aumento mesmo das coisas. Vocês viram aqui. Não tem nada de muito luxuoso. Tudo assim, alimentos que a gente consome no dia a dia. E tá caro, gente. Tá caro fazer o quê? Legumes também. Com certeza a gente vai precisar comprar mais. E é isso, gente. Não tem pra onde fugir. Não tem pra onde correr. A gente precisa comer, né? Bom, gente. Então, essa foi a nossa comprinha do mês. Eu quero muito, muito, muito que vocês comentem aqui. Como que estão os preços na cidade de vocês. Principalmente, assim, das coisinhas que eu consegui mostrar ali o preço pra vocês. O óleo. O que que eu falei que tava caro. O azeite. Gente, comenta aqui quanto que tava o azeite. Na sua cidade. Aqui eu sempre pagava uma média de 15 reais, 14 e pouquinho. No mercado atacadista, né? No mercado convencional é um pouquinho mais caro. Mas, assim, eu me assustei demais, demais, demais. Então, deixa aqui pra mim. Tipo, Pri, nossa. Aqui na minha cidade, o que mais tá caro é tal coisa. Arroz, gente. Não vou nem perguntar. Porque eu já sei que tá caro. Eu já sei que o feijão tá muito caro também. Então, assim, o legal é a gente pensar em substituições. Eu tava pensando isso na hora que a gente tava fazendo as compras. Porque, assim, tá? Se o arroz tá tão caro, vamos começar a fazer receita com macarrão. Vamos fazer uma polenta. Vamos fazer uma mandioca pra substituir o carboidrato. A batata, que tá mais barato, sabe? Porque se a gente for querer continuar comprando na quantidade que a gente comprava, gente, financeiramente, aperta demais pra gente, né? Eu sei, claro, eu entendo que tem muitas famílias que, assim, vivem com arroz e feijão na mesa. E é justamente nessas pessoas que eu estou pensando, sabe? Porque, gente, você imagina? Graças a Deus a gente tem, né? A condição, ó, de fazer uma compra do mês farta, né? Uma compra do mês com tudo que a gente queria comprar. Não faltou nada. Que, igual eu falei pra vocês, a não ser a carne e os legumes que a gente vai comprando aos poucos durante a semana. Mas, graças a Deus, nós temos a condição, né, gente? Temos que agradecer sempre que a gente tem essa oportunidade de ir comprar. E, nossa, somos muito gratos por isso. Eu sempre falo isso pra vocês. E não só aqui em vídeo. Eu sou muito grata toda vez que eu abro a minha geladeira e vejo ali ela cheia. E todas as vezes que chega o final do mês, eu abro e vejo ela vazia. Porque eu vejo o quanto que a gente consumiu tudo aquilo que a gente comprou. Eu vejo que não teve desperdício aqui em casa. É algo que eu sou totalmente contra. Por isso que eu já comentei com vocês que eu faço, sim, cardápio semanal, assim, de segunda a domingo. Eu monto todo o nosso cardápio pra gente não perder as coisas, os ingredientes, os alimentos. Porque, né, é tudo tão suado, tão difícil. Então, a gente precisa valorizar muito, muito, muito. Então, fica aí uma sugestão pra vocês tentarem começar a fazer alguma substituição aí no dia a dia, nas alimentações, nas refeições, pra ver se a gente economiza um pouquinho, né, gente? Se você gostou desse vídeo, clica lá em gostei e já se inscreva aqui no canal, gente. O próximo vídeo agora, eu organizando tudo, guardando tudo. Então, se você estiver inscrito, você vai saber assim que esse vídeo sair no canal, tá bom? Um beijo, gente, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!